Em Franca, a fiscalização contra festas ilegais foi reforçada no fim de semana. Vigilância Sanitária e Guarda Civil encerraram uma festa numa chácara onde estavam 50 pessoas. Já na zona leste, na saída para Ibiraci, uma cavalgada foi interrompida. Segundo a GCM, 500 pessoas se reuniram no evento. Com a chegada dos guardas e dos fiscais, foi necessário o apoio da PM. A multidão foi dispersada, houve correria e confusão. Os donos dos locais foram multados.